E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu Let's Play do Final Fantasy VIII. No último vídeo nós recebemos o nosso plano de assassinar as Sorcerers. Dividimos duas equipes e agora a Rinoa tá aqui e ela foi atrás das Sorcerers porque... A Quixis não acreditou, subestimou ela na verdade e a Rinoa só tava querendo ajudar, então ela fugiu. Então... E a Sorcerers tá aí usando seus poderes mágicos, ó. A CIDADE NO BRASIL E ela atravessa paredes, meu Deus. E lá vem as Sorcerers. E a Rinoa atrás dela, mano. Tá meio hipnotizada. E ela começa a falar umas coisas meio sem sentido. Porque todo mundo tá festejando as Sorcerers e antes as Sorcerers era vista como algo... Não sei... Mal e... E ela começa a falar umas coisas meio sem sentido. E a Eda mata o presidente de Galbadia na frente de todo mundo. E todo mundo tá... E eu não entendo nada porque isso tá acontecendo, mas... Todo mundo aplaudindo o reino de terror da Erde, ó... E... 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 Não sei se ela hipnotizou todo mundo ou se todo mundo... É louco. É louco. E aí... E... O que temos aí? Hum, ela deu vida às tatuas. Porque as vezes não quebram a janela e pulam da janela. Bom, mas na verdade, pra sair daqui, tem uma espécie de dispositivo, não sei. Hum, ué, é aqui mesmo. Colocar uma taça na mão dessa estátua aí e ó, uma passagem secreta. E pra onde será que essa passagem nos levará? Bom pessoal, agora vamos descer aqui essa escada. E agora estamos nos esgotos. Então, a primeira vez que eu joguei, na verdade, foi até que bem difícil passar por essa parte, porque eu não tava com nenhum detonado nem nada. Tive o que descobrir por mim mesmo, mas é bem fácil na verdade, o caminho é bem... E eles conseguem ouvir o começo da parada daqui de cima, daqui de baixo na verdade. E aí vai começar o tal do desfile da Sorcerers. Uma coreografia bem... bem louca aí. E olha quem está lá em cima. Parece que o Safer não foi assassinado então. Vários fogos artifícios aí, tá parecendo meio carnaval. Ou não? É... É... Acho que não. E agora temos que ir lá resgatar a Rinoa. E tá lá o Safer posando... Acho que... Tô posando de... Guardião da Sorcerers, mas... Enfim. Bom, não é nada suspeito andar desse jeito, né? Mas... Ninguém tá vendo. Mas whatever. Mas... Subindo, 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 subindo... Pronto. 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 Bom, e essa parte na primeira vez que eu joguei foi um pouco complicada. Porque quando nós passamos por aqui com a Rinoa, logo depois que nós subimos aqui, ela já é teletransportada lá pra dentro, então depois eu não descobri onde que eu tinha que subir, certo? Mas na verdade é bem aqui no começo, certo? Aqui na ponta. E tá aí o presidente. Bom, e antes de continuar aqui dentro, não esqueçam de fazer Junction no Irvine, certo? Bom, eu vou fazer isso e já venho. Pronto. E agora vamos continuar porque temos uma Boss Battle. Contra aqueles Igion. Bom, a primeira coisa que vocês devem fazer é fazer Draw de um novo GF, certo? O Irvine tá falando do Limit Break dele, mas não vai ser necessário agora. GF Carbanko, certo? Não esqueçam disso. Bom, não tem nada difícil na batalha contra esses caras, certo? A não ser que eles infligem esses estados que é o Doom, ou o Petrify, eu não lembro. Enfim, mas a batalha vai acabar bem assim. De acabar. Quer dizer, de acabar o tempo da contagem, com certeza. Eles tem algumas magias aí, certo? Mas... Nada muito importante. Batalha bem fácil. Seria pra ir uma nova habilidade aí. Temos um novo GF, o Carbanko. Inoa, tudo bem? Está assustada. Cara, as reações do Squall são bem engraçadas. Bom, e agora você tem que vir aqui nesse compartimento aí, não sei. A primeira vez que eu joguei também eu demorei pra sacar que era ali. Mas... Esse aí é Sniper. Está tudo nas mãos do Irvine agora. Irvine... 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 Então... O Squall vai contar aí pra Inoa que o Safer está vivo. E isso significa... Que se o Squall tiver que enfrentar a Sniper diretamente, vai ter que matar o Safer. E tudo depende do Irvine, na verdade. E tudo depende do Irvine, na verdade. A reação do Squall aqui é melhor. Bom, agora... Estamos nos esgotos novamente. Fazer alguma... Arrumações das Junctions e já vem. Bom, pessoal. Como eu ia dizendo, o caminho por aqui até que é bem simples, certo? Apesar de parecer bem confuso no começo. E eu acho que eu já fui pro caminho errado, ou não? Não, aqui mesmo. Essas escadas... Se vocês apertarem o X, quando passarem por elas, elas vão cair, certo? Caminho bem simples. Caminho bem simples. Bom, e uma coisa que eu descobri hoje, na verdade... É... Que... Tem como colocar vídeos de mais de 15 minutos no YouTube, certo? Tem que... Fazer algumas configurações no canal e tal. E agora eu posso colocar vídeos do tamanho que eu quiser, na verdade. E... Bom, a partir de hoje, então... Os vídeos vão ter duração de 20 minutos, certo? Eu podia colocar bem mais, mas... Eu acho que ia ficar meio cansativo, então... Uns 5 minutos a mais já vai... É... Ajudar bastante, certo? Uma coisa que eu descobri hoje, na verdade... Bem útil. Muito útil mesmo. Então, depois que chegarem nessa parte, é só continuar descendo, certo? Aqui... É... Por aqui mesmo. Aqui... Aqui nos esgotos tem um inimigo novo, certo? Mas... É... Ele não apareceu. Mas, bom... Ele é o creep, certo? Ele parece um fantasma, assim... Ele é bem fácil de matar. E... Ele tem a magia life. Pra fazer draw, certo? Se vocês não fizeram draw antes... Certo? Certo? É... Não podia fazer card dele agora, mas... Enfim... Vem lá. Vamos... Ainda não. 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 E se eu fiz o caminho certo Chegamos É, exatamente Agora eu só subi aqui Bom, na verdade eu quero continuar subindo E pronto, chegamos E oito horas E vai A sorceridade vai ficar presa lá Nos portões É, eu achei essa parte do jogo bem legal Na verdade é uma das minhas preferidas Oh, me prenderam aqui Irving Quando eu quiser E lá vai ele Meio hesitante, mas Vamos lá, Irving Faça seu trabalho E lá vai eu ir E lá vai eu ir E lá vai eu ir E é lógico que não vai funcionar Como se a Eden Não tivesse uma barreira mágica E agora temos que arrumar as junctions Do Irving E a Rino Certo Então eu vou fazer isso rapidinho Enquanto vocês daqui a pouco Bom pessoal Qual na sua missão Vai pegar um carro aí E vai certo Pelo menos todo mundo Lá está o guardião das sorcerias Seu cavaleiro Safer E agora temos que lutar contra o Safer Bom, luta muito fácil Ele tem magia Ele tem a life também Você draw e magias básicas Certo Eu estou errando o trigger Agora sim É, Safer Você perdeu E agora E agora temos que lutar contra a Edea É Isso mesmo Bom, não Não é uma batalha difícil Certo Mas ela até que tem Umas magias bem fortinhas A Rino A Rino E a Irvine Vão aparecer Do nada Ela tem algumas magias Aqui para fazer Draw Certo Vou fazer só para mostrar Ela tem a cura É, como eu disse Ela tem magias bem fortes Tandaga, por exemplo Mas nada que vocês Não possam aguentar E a outra magia é Vamos descobrir agora Dispel Vocês podem estocar Se vocês quiserem Mas eu não recomendo, certo A não ser que vocês Tenham bastante HP aí Certo Porque apesar Dos ataques não serem tão fortes Se você passar um tempo Estocando Você vai acabar perdendo Bastante HP E agora acho que já foi E agora a Sorcery está Wow Fazendo uma super estaca De gelo Hummm 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 Obrigado.